A Valéria Roseane Beltrão de Oliveira, de 64 anos, ia buscar a neta na escola quando foi atingida por um carro. O atropelamento aconteceu por volta das 5h30 da tarde, no cruzamento da rua Emiliano Braga com a Avenida Professor Chaves Batista, no bairro da Vazia, no Recife. A motorista do veículo ficou no local. A vítima teve fraturas expostas no braço e na perna. Foi socorrida para o Hospital da Restauração, mas não resistiu e faleceu. O laudo aponta hemorragia interna devido ao impacto da batida como causa da morte. A filha da aposentada estava trabalhando quando recebeu a notícia. Eu estava no meu trabalho quando eu recebi uma ligação que minha mãe tinha sofrido um acidente. E na hora eu fiquei muito desesperada. Uma amiga minha foi comigo até o local onde minha mãe foi levada, que foi ao Hospital da Restauração. Cheguei lá, já encontrei minha mãe sem vida. Dona Valéria morava com a filha. Manuela conta que ainda não conseguiu voltar para casa. Eu que perdi minha mãe, que era tudo para mim, minha vida, entendeu? Eu estou desde segunda-feira sem conseguir entrar na minha casa, minha gente. Eu estou na casa de familiares, porque está tudo do jeitinho que minha mãe deixou. Minha mãe estava feliz, entendeu? Ela ligou para mim, poucos minutos antes, para ir buscar minha filha na escola. E ela ia ali voltar logo, estava tudo tão feliz. No outro dia a gente ia passar o dia junto com meu irmão, meus sobrinhos. O genro da aposentada é taxista. Ele passou no local do acidente minutos antes e conta que não existe semáforo por lá. Nesse horário, lá não tem condições de andar correndo, porque o trânsito é intenso. Não tem semáforo, porém tem faixa de pedestre, faixa de ciclista. E até minutos antes eu tinha passado lá, que tinha um protesto em Camaragibe e estava, já é lento. E nesse dia estava muito, muito pior. Passei, uns dez minutinhos depois, recebi uma ligação dizendo que minha sogra tinha acontecido um acidente com minha sogra aí. A família atentou imagens de câmeras de segurança para entender o que aconteceu. E pede que a polícia dê respostas sobre a investigação. Por atrás das imagens, né, esse é um ponto bem, bem, é o que vai mostrar, vai ser essas câmeras, eu acredito, né, que vai realmente mostrar o que aconteceu. Eu acredito que foi imprudência dela, entendeu? Muita imprudência, porque ela não viu minha mãe, não sei para onde ela estava olhando, se ela estava olhando para celular, se ela estava olhando para baixo, eu sei que ela não viu minha mãe a hora nenhuma. E o tempo está se passando, ninguém pediu câmeras, ninguém pediu nada, como é que vai ficar isso?